Eles mapeiam cada metro quadrado do extenso terreno da idosa. As buscas são por Maria Luísa da Cruz, de 67 anos. Ela está desaparecida há quase um ano. Boa tarde, meu povo. Mais uma vez, estou aqui para trazer a vocês o desfecho deste caso tão angustiante que abalou nossa comunidade, o desaparecimento de Dona Lu. Como eu havia adiantado anteriormente, a polícia está neste exato momento realizando buscas e escavações, em um local específico, dentro do terreno da própria Dona Lu, entre a sua casa e a residência, de sua filha, Renata. Isso mesmo, meus amigos, a investigação agora está concentrada nessa área, após indícios importantes terem sido descobertos. De acordo com as últimas informações prestadas pelo delegado responsável pelo caso, a equipe de investigação está utilizando um equipamento de última geração, que emprega um já o especial, capaz de detectar a presença de restos mortais. Esse recurso tecnológico foi autorizado pela justiça, o que significa que eles devem ter fortes evidências, apontando para a possibilidade de que o corpo de Dona Lu possa estar enterrado naquele. Lorcai. No entanto, apesar desse importante avanço, uma informação intrigante foi revelada. Os cães farejadores, que também foram mobilizados para auxiliar nas buscas, não conseguiram efetivamente localizar o local exato onde o possível corpo da senhora estaria enterrado. Mesmo com o indicativo do aparelho de detecção, os cães não lograram êxito em identificar o ponto preciso. Isso nos deixa em uma situação um tanto quanto delicada, não é mesmo, meu povo? Por um lado, temos a tecnologia apontando para a possibilidade de que os restos mortais de Dona Lu estejam ali, naquela área do terreno. Mas, por outro lado, os cães, que são conhecidos por sua incrível capacidade olfativa, não conseguiram confirmar essa informação de forma definitiva. Então, o que isso pode significar? Será que o corpo de Dona Lu está realmente enterrado naquele local, mas de uma forma que dificulta a detecção pelos cães farejadores? Ou será que pode haver outra explicação para essa discrepância entre o equipamento e a habilidade dos animais? O delegado responsável pelas investigações destacou que eles não irão desistir até encontrarem o corpo de Dona Lu. Ele afirmou, com muita convicção, que a polícia não vai parar, enquanto não tiver respostas definitivas sobre o que aconteceu com essa senhora tão querida por toda a nossa comunidade. É realmente admirável essa determinação das autoridades em esclarecer completamente este caso. Sabemos que muitas vezes, infelizmente, os crimes ficam impunes, devido à falta de vontade política, ou à corrupção que assola nosso sistema de segurança pública. Mas, neste caso, parece que os responsáveis estão realmente empenhados em chegar à verdade, independentemente de quem esteja envolvido. Inclusive, o delegado fez questão de elogiar a atuação da imprensa neste caso, reconhecendo a importância da cobertura jornalística para manter os holofotes sobre esse acontecimento trágico. Ele admitiu que a pressão exercida pela mídia e pela opinião pública foi fundamental para que a investigação não esmorecesse e continuasse avançando, mesmo diante dos inúmeros obstáculos. Isso nos mostra, meus amigos, que a transparência e o engajamento da sociedade civil são elementos cruciais para que a justiça seja feita. Quando os cidadãos se unem e cobram respostas das autoridades, é muito mais difícil que os crimes sejam varridos para debaixo do tapete. E é exatamente isso que está acontecendo neste caso de Dona Lu. A comunidade não se calou, não se conformou com a incerteza e a falta de respostas. Todos nós clamamos por justiça, e essa pressão constante parece estar surtindo efeito. Agora, a polícia está empenhada em desvendar o mistério que envolve o desaparecimento dessa senhora tão querida. Conforme mencionei anteriormente, algumas hipóteses iniciais foram descartadas pelas autoridades. A informação de que Dona Lu teria supostamente entrado em um carro estranho, e saído voluntariamente não se sustentou. O delegado foi taxativo ao afirmar que essa versão não faz parte do inquérito, sendo considerada apenas boatos ou tentativas de desviar as investigações. Então, meu povo, o que realmente importa agora, é que a polícia está concentrada em um local específico, dentro do próprio terreno de Dona Lu, entre a sua casa e a residência de sua filha Renata. Eles estão empregando tecnologia de ponta, e mobilizando uma equipe grande de investigadores, para tentar chegar à verdade. Sabemos que esse caso é extremamente complexo e cheio de mistérios. Ninguém tem a certeza absoluta do que realmente aconteceu, mas uma coisa é certa, a sociedade quer respostas, e quer que os culpados, sejam quem forem, paguem por suas ações. Essa senhora não merece ter seu fim marcado por tamanha crueldade. Então, meu povo, continuemos acompanhando de perto os desdobramentos deste caso. A qualquer momento, eu posso trazer novas informações sobre essa investigação tão importante. Sigamos unidos, exigindo transparência e justiça. Não podemos deixar que a memória de Dona Lu seja esquecida. Mais do que nunca, é fundamental que as autoridades mantenham a determinação em esclarecer completamente esse mistério. Afinal, se conseguirmos obter respostas para o que aconteceu com Dona Lu, talvez possamos impulsionar a solução de outros casos que permanecem sem desfecho. Não existe crime perfeito, meus amigos. A verdade sempre acaba vindo à tona, por mais que demore. E é por essa convicção que devemos manter viva a esperança de que, finalmente, possamos descobrir quem cometeu essa atrocidade contra Dona Lu e garantir que a justiça seja feita. O desaparecimento de Dona Lu é um dos casos mais angustiantes e intrigantes que nossa comunidade já presenciou. Após meses de incertezas e de uma busca incansável por respostas, finalmente parece que estamos próximos de obter uma resposta definitiva, sobre o paradeiro dessa senhora, tão querida por todos nós. Nesta noite, trago para vocês informações atualizadas e detalhes que certamente irão chocar, mas que também trarão um pouco de alívio para aqueles que clamavam por justiça. Como vocês acompanharam conosco, a investigação sobre o desaparecimento de Dona Lu percorreu um longo e sinuoso caminho. Inicialmente, algumas hipóteses foram levantadas, como a de uma suposta briga entre famílias, mas a polícia afirma que não chegou a descartar completamente essa possibilidade, bem como outras linhas de investigação. Pois bem, meus amigos, chegou o momento de finalmente jogá-los sobre esse mistério que tanto angustiou nossa comunidade. Segundo as últimas informações, a polícia está neste exato momento realizando escavações em uma área específica, dentro do próprio terreno de Dona Lu, entre a sua residência e a casa de sua filha. Renata, sim, vocês ouviram bem. Após a utilização de um equipamento de última geração, capaz de detectar a presença de restos mortais, através da aplicação de um gel especial, a justiça autorizou essa escavação nesse local. Evidentemente, os investigadores devem ter indícios robustos que apontam para a possibilidade de que o corpo de Dona Lu esteja enterrado naquela área. Imaginem o sofrimento da família de Dona Lu durante todo esse tempo, sem saber o paradeiro dela, sem poder realizar um enterro digno. É realmente uma tragédia, meu povo. Mas agora, com essa nova descoberta, talvez possamos finalmente ter respostas, e oferecer a Dona Lu, o descanso que ela merece. O que é ainda mais intrigante é que, até o momento, nada de suspeito havia sido encontrado dentro da própria casa de Dona Lu. Então, por que a justiça autorizou essa escavação em um local externo à sua residência? Certamente, eles devem ter evidências robustas que apontam para a possibilidade de Dona Lu ter sido levada e enterrada naquela área do terreno. Segundo as informações divulgadas pela polícia, eles não descartam a possibilidade de que pessoas muito próximas a Dona Lu, possam estar envolvidas neste terrível crime. Infelizmente, parece que a tragédia pode ter sido cometida por alguém de seu próprio convívio. Vocês se lembram das hipóteses iniciais que surgiram, não é mesmo? Algumas teorias apontavam para uma suposta briga entre famílias, envolvendo inclusive o genro de Dona Lu. No entanto, a polícia afirma que não descartou outras possibilidades, e que agora tem indícios de que alguém próximo à vítima pode ter cometido esse ato horrendo. É realmente surpreendente, meus amigos, que, após tanto tempo, a polícia tenha chegado a essa conclusão. Pensávamos que o caso de Dona Lu havia sido encerrado, mas, aparentemente, as investigações continuaram sendo conduzidas de forma discreta, e agora eles têm fortes indícios que apontam para aquela área do terreno como o possível local onde o corpo da senhora pode estar enterrado. Para realizar essa escavação, a polícia contou com o aval da justiça, o que demonstra que eles devem ter provas convincentes que justificam essa ação. Eles também estão utilizando equipamentos especiais, como drones e cães farejadores, na tentativa de detectar qualquer vestígio que possa levar à elucidação deste caso. Imaginem o impacto que essa notícia terá na comunidade. Após meses de angústia e de uma busca incessante por respostas, finalmente parece que estamos próximos de descobrir o que realmente aconteceu com Dona Lu. É uma tragédia, sem dúvida, mas ao menos poderemos oferecer a ela o sepultamento digno que ela merece. Não podemos esquecer que, durante as investigações iniciais, algumas hipóteses foram levantadas, como a de uma suposta briga entre famílias. No entanto, a polícia agora afirma que não descartou outras possibilidades, e que eles têm indícios de que pessoas próximas a Dona Lu possam estar envolvidas neste terrível crime. Isso nos leva a refletir sobre a complexidade das relações humanas, e sobre como, muitas vezes, a violência e a crueldade, podem surgir justamente daqueles que deveriam zelar por nós. É uma lição dura, meus amigos, mas é importante que estejamos atentos, e que não nos deixemos levar por falsas aparências. Enquanto aguardamos ansiosamente pelo desfecho deste caso, é fundamental lembrar que a justiça deve ser feita. Quem quer que seja o responsável por essa atrocidade cometida contra Dona Lu, deve pagar pelo seu ato de forma exemplar. Não podemos aceitar que a impunidade prevaleça, pois isso só incentiva a perpetuação da violência em nossa sociedade. É realmente surpreendente, ao mesmo tempo, perturbador, pensar que alguém próximo a Dona Lu, possa ter cometido esse crime horrendo. Essa senhora era tão querida por todos nós, uma figura lendária em nossa comunidade, sempre pronta a ajudar, e a levantar o ânimo dos que a cercavam. Imagine o quanto sua família e amigos devem estar devastados com essa possibilidade. Neste momento, meu povo, é importante mantermos a calma e a esperança. Embora a notícia seja triste, pois significa que Dona Lu não está mais entre nós, ao menos poderemos obter respostas, e dar a ela o sepultamento digno que merece. Sua família e amigos finalmente poderão ter o conforto de saber o que aconteceu, e buscar a reparação necessária. Não deixem de assistir também ao Cidade Alerta, que está acompanhando esse desdobramento em tempo real. Juntos, vamos exigir justiça e garantir que a memória de Dona Lu não seja esquecida. Eu sei que este caso nos traz muita dor, mas também uma faísca de esperança. Se conseguirmos encontrar o corpo de Dona Lu, talvez possamos ter a resposta para tantos outros casos que permanecem sem solução. Não existe crime perfeito, e a verdade sempre acaba vindo à tona, por mais que demore. Então, meu povo, permaneçamos unidos, vigilantes e determinados a obter justiça. Que a memória de Dona Lu inspire-nos a continuar lutando contra a impunidade e a crueldade que, infelizmente, ainda assolam nossa sociedade. Juntos, vamos garantir que sua história não seja esquecida, e que os culpados sejam responsabilizados. Não podemos esquecer que, durante todo esse tempo, a comunidade se mobilizou e clamou por respostas. Todos nós lutamos, brigamos e exigimos que a investigação fosse conduzida de forma transparente e eficaz. E agora, finalmente, parece que estamos próximos de obter essa resposta tão ansiada. A cobertura midiática desempenhou um papel fundamental nesse processo. As emissoras de televisão, rádios e veículos online acompanharam detalhadamente os desdobramentos, mantendo o nome de Dona Lu em evidência, e pressionando as autoridades a agir de forma mais transparente e eficaz. Essa exposição constante na mídia garantiu que o caso não caísse no esquecimento, e que a sociedade civil permanecesse vigilante e engajada na busca pela verdade. Afinal, a história de Dona Lu havia se tornado um símbolo da luta contra a impunidade e da necessidade de um sistema de segurança pública mais eficaz e sensível às necessidades das populações vulneráveis. Aos poucos, a investigação policial passou a enfrentar uma pressão cada vez maior da opinião pública. A família de Dona Lu, apoiada por advogados especializados, começou a questionar veementemente as conclusões apresentadas pelas autoridades, exigindo uma revisão mais profunda do caso. E agora, com essa nova descoberta, a Justiça finalmente autorizou a realização dessa escavação naquele local específico, dentro do terreno de Dona Lu. É evidente que eles devem ter indícios robustos, que apontam para a possibilidade de ela ter sido levada e enterrada naquele local. Mas o que teria motivado alguém tão próximo a ela a cometer tal atrocidade? O impacto dessa revelação será imenso, meus amigos. Certamente, a confiança da população nas instituições responsáveis pela segurança e pela justiça será abalada. Manifestações em todo o país clamam por uma resposta à altura da gravidade do caso, exigindo que medidas efetivas sejam tomadas para esclarecer o desaparecimento de Dona Lu e punir os culpados. Diante dessa pressão, a polícia se viu obrigada a redobrar seus esforços e a realizar uma investigação mais minuciosa, desta vez com a participação de peritos independentes, e sob o escrutínio da opinião pública. Essa reabertura representa uma oportunidade única de finalmente desvendar a verdade e encontrar respostas sobre o paradeiro de Dona Lu. Paralelamente, o Ministério Público também se viu compelido a agir, instaurando processos criminais contra os suspeitos apontados pelas investigações. Essa ação judicial representa um passo fundamental para a responsabilização dos envolvidos e para a busca pela justiça, tão almejada pela família da senhora desaparecida. À medida que as novas investigações avançam, novas informações e provas vão sendo reveladas, desafiando cada vez mais a versão oficial apresentada anteriormente. Evidências de conluios, corrupção e até mesmo de possíveis envolvimentos de autoridades no ocorrido começam a surgir, alimentando a indignação e o clamor por respostas. A família de Dona Lu, que por tanto tempo havia sido ignorada e marginalizada, vê-se agora no centro das atenções, recebendo apoio e solidariedade de toda a nação. Sua luta incansável havia finalmente começado a render frutos, e a esperança de obter justiça parece estar mais próxima do que nunca. Neste momento crucial, a imprensa continua a desempenhar um papel fundamental, acompanhando cada passo das investigações, e mantendo o caso de Dona Lu, em evidência nacional. Reportagens, entrevistas e coberturas especiais garantem que os holofotes não se afastem desse caso, pressionando as autoridades a agir de forma decisiva e transparente. À medida que os trabalhos avançam, a tensão e a expectativa se intensificam. A família de Dona Lu, após meses de angústia e desespero, finalmente vislumbra a possibilidade de obter respostas e justiça. No entanto, eles sabem que essa batalha final será a mais árdua de todas, pois envolverá enfrentar poderosos interesses, e vencer décadas de impunidade e negligência. Apesar dos desafios, a determinação da família e de todos aqueles que se uniram à causa de Dona Lu é inabalável. Eles estão dispostos a ir até o fim, custe o que custar, para encontrar a senhora desaparecida e responsabilizar aqueles que, de alguma forma, participaram de seu desaparecimento. Essa luta se tornou muito mais do que apenas um caso individual, ela representa a busca por justiça, e pela garantia de que nenhum outro cidadão seja submetido a tais horrores novamente. Fiquem atentos, meus amigos, pois a qualquer momento eu posso trazer mais informações sobre este caso tão delicado. Acompanhem também os demais veículos de comunicação, pois a cobertura jornalística será fundamental, para que a verdade venha à tona, e para que os responsáveis sejam devidamente punidos. Neste momento, é importante mantermos a união, a esperança, e a determinação, que a memória de Dona Lu nos inspire a continuar lutando contra a violência, a impunidade e a negligência que, infelizmente, ainda assolam nossa sociedade. Juntos, vamos garantir que sua história não seja esquecida, e que os culpados sejam responsabilizados. Fiquem atentos, pois eu voltarei em breve com mais atualizações sobre esse caso tão emblemático. Até lá, mantenham-se em paz, meu povo, que Deus abençoe a todos nós, e ilumine o caminho para que a verdade seja revelada.